Existem diversas histórias por aí, daquelas que você escuta de sua tia, falando sobre bebês de 4 ou 5 quilos. Eles podem até parecer grandões, mas nem se comparam a esse pequeno titã aqui. Com incríveis 6 quilos, esse bebê entrou para os noticiários da cidade de Victoria como o maior bebê nascido lá. Com 36 semanas, Natasha fez um ultrassom para ver como o bebê estava e nesse dia, ele já estava tão grande quanto sua irmã que havia nascido anos atrás. Mas Brian, o bebê, ainda tinha algumas semanas para crescer no útero de sua mãe. Quando ele saiu, os médicos se assustaram com o tamanho da criança. Com incríveis 6 quilos e 7 gramas, esse bebê era um verdadeiro colosso. E não por menos, Natasha, que já havia sido mãe de outras 4 crianças, passou 7 horas em trabalho de parto. Por ele ser tão grande, foi difícil retirá-lo. Foi necessário mais médicos que o habitual para ajudar no trabalho de parto. Natasha disse para um repórter que ela sempre quis um bebê gordinho, também sempre desejou ter um parto natural. E foi com Brian que isso tudo aconteceu, mesmo que tenha levado 7 horas.